O terceiro curso de Jovens Lideranças, ele traz um avanço e mais esperança para que a juventude se mobilize na luta contra a epidemia de AIDS, que hoje cresce no Brasil, particularmente nesse segmento. A importância de ter jovens preparados para o enfrentamento da epidemia de AIDS no seu aspecto mais amplo, seja no campo da saúde, seja no campo dos direitos humanos e no campo social, é porque eles têm um papel de protagonismo e ninguém melhor do que o jovem para convencer outro jovem de que a AIDS ainda é uma questão fundamental e que as pessoas precisam lutar para preservar sua saúde. Esse curso só acontece em função de uma parceria entre o Ministério da Saúde e quatro agências da ONU, o NFPA, que é a Unfiba, a Unaids, a Unesco e a Unicef, e ele é extremamente importante porque mostra que parcerias são fundamentais para o enfrentamento da luta contra a AIDS no país, com segmentos que estão mobilizados, assim como o movimento social, como pesquisadores, como essa juventude que vai entrar militando. É também extremamente importante que as agências da ONU e os nossos parceiros internacionais estejam mobilizados para ajudar a formar a juventude brasileira. Nós estamos, num momento, buscando a meta 90-90-90 e nós temos convicção absoluta de que essa juventude se engajando, o Brasil vai chegar em 2020 tendo atingido uma meta acordada com outros governos do mundo todo. Obrigado. 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 Obrigado.